Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcel Salim e essa é a segunda edição do Direto da Bolsa. Vamos atualizar agora as notícias que mexeram com os mercados nesta segunda-feira. A novela da união entre Carrefour e Pão de Açúcar ganha a cada momento um novo capítulo. No início do dia acompanhamos a notícia de que a direção do Carrefour na França aprovou a fusão de seus negócios no Brasil com o grupo Pão de Açúcar. Até aí tudo bem, as ações da companhia de Abílio Diniz chegaram a ensaiar um movimento de alta. No entanto, a informação de que o Casino entrou com o segundo pedido de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional contra a família Diniz, com o objetivo de impedir a fusão entre Carrefour e Pão de Açúcar, fez os papéis da varejista brasileira tombarem no pregão de hoje. As ações preferenciais do Pão de Açúcar fecharam o dia liderando as perdas do Ibovespa com recurso superior a 1,2%. Já o Ibovespa fechou com ganho de 0,78% aos 68.891 pontos. E por falar em fusão entre Carrefour e Pão de Açúcar, quem está apostando contra este acordo são os fundos de rede brasileiros, segundo dados da Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Os fundos de rede dobraram as expectativas de que as ações do Pão de Açúcar vão tombar assim que a planejada fusão não seguir adiante. Na ponta positiva do Ibovespa, destaque para as ações da Brasil EcoDiesel que dispararam mais de 8% no pregão de hoje, liderando os ganhos da sessão. A quarta maior produtora de biodiesel do país está perto de completar a fusão com a Vanguarda em um negócio avaliado em mais de R$ 2 bilhões. A expectativa ganhou fôlego após um acionista contrário à concretização do acordo ter perdido o controle do Conselho de Administração. Na máxima do dia, os papéis da Brasil EcoDiesel subiram 9,72%, negociados a R$ 0,79. E antes de finalizarmos, uma notícia exclusiva do blog Faria Lima, que está aqui em Exame.com. A companhia Aérea Azul deu um importante passo para sua abertura de capital. A empresa contratou quatro bancos de investimento para coordenar sua oferta de ações na Bolsa de Valores. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú BBA e Santander foram as instituições escolhidas. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro, você encontra aqui em Exame.com. Marcelo Poli retorna amanhã com vocês. Tenha uma excelente noite e até a próxima.